Olá, estamos encerrando a nossa programação em comemoração ao Dia Nacional do Livro e Tranquilo no último dia 18, porém durante toda essa semana vocês, internautas, participaram do blog com sugestões de livros e hoje eu trouxe dois colegas da medação, é o Tom Conce, que é a gente em redes sociais, de redes sociais e Marcelo Paulinho, que é aqui, nós vamos dar algumas dicas para vocês de livros e contínuos A dica que eu trago é mestre, um livro que chegou na nossa redação, ele fala sobre bullying, tem umas ilustrações bem legais é um livro fácil de ser lido, que pode ser lido para crianças a partir de 3 anos, que já estão frequentando a escola que já entendem um pouco disso e também crianças que estão começando a ler, 5, 6 anos de idade e também é super indicado, ele é da Companhia das Letrinhas, utilizadores tanto a Nina Trango e José Carlos Lugo Eu queria saber de você, o que foi que você trouxe dele e sugestão para a gente Olha Amanda, Marcelo, eu trouxe O Pequeno Príncipe, em cordão É um livro de Josué Limeira, com ilustrações de Vladimir Barros É um livro bem legal, que todo mundo deve conhecer, pelo menos tem uma ideia da história do Príncipezinho de Exuperi que quer cativar todo mundo E o livro traz ilustrações bem legais, no estilo barroco, posso mostrar aqui para mim Cestilhas de Cordel, é uma linguagem bem regional, traz o livro para um contexto bem nordestino e é bem legal Um livro bem acessível, bem gostoso de ler para a criança de todas as idades Inclusive, eu já li também, não é porque eu estou grandinho que eu não li, mas é um livro bem legal, recomendo bastante Para as crianças e para os pais também Marcelo, você possa ler com a gente? Então, eu trouxe um livro de uma história de uma menininha chamada Tayo Que é uma menininha negra, o nome do livro é O Mundo no Black Power de Tayo Que em Yorubá significa Tayo, é da alegria Ela conta um pouco da historinha dela, de como ela ama o cabelo dela E alguns episódios de preconceito que ela enfrenta na escola, só que ela enfrenta de uma forma bem humorada Essa questão do empoderamento infantil, a mãe dela estimula bastante É um tema bem atual, é bem colorido Como o Alton falou, é um livro infantil, mas eu também li, achei muito bonita a história Uma menininha bem forte, que ela fica brincando que ela é uma princesa africana e que a mãe é uma rainha Aí é bom, acho que essas temáticas são sempre muito pertinentes e atuais para as nossas crianças Até para os adultos também Ah, que legal gente, espero que vocês tenham gostado das sugestões Assim a gente encerra as nossas comemorações, dia nacional do livro infantil E é como eu sempre digo no blog, como eu sempre tenho dito nas postagens Vamos incentivar com os nossos pequenos a se tornarem grandes leituras Amém 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 Amém